LVM Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje o assunto é sobre LVM Isso mesmo, vamos aprender muito sobre como adicionar, remover e expandir volumes Esse vídeo aqui é pedido do grande Fábio Santiago, nosso santa lá do Walmart Vai! Muito bem, hoje o assunto é sobre o LVM e vamos conversar um pouquinho como administrar volumes com o LVM Lembrando que hoje em dia é fundamental para qualquer sysadme, syseng, precisa saber sobre LVM Afinal de contas, todos os servers ou a maioria dos servidores hoje utilizam o LVM para criar os seus volumes Por que eu quero utilizar o LVM? Porque fica muito simples eu administrar meu volume Como assim administrar? LVM é uma forma simples de você conseguir reunir diversos discos ou file system em um único volume É como se eu pegasse 3 HDs, juntasse esses 3 HDs e transformasse em apenas um volume E não para por aí O mais fantástico disso tudo é que eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do meu volume, da minha partição Sem precisar remover os dados contidos naquela partição Ou seja, quando você utiliza o LVM, por exemplo, no seu barravar lá no Linux Os logs cresceram bastante e você percebe que existe a necessidade de você aumentar esse volume responsável pelo barravar O que que você precisa fazer? Apenas aumentar Você consegue aumentar o file system sem mexer nos dados O contrário também é verdade Por exemplo, se eu quero diminuir um file system Sei lá, se eu precisava de 10 GB e eu queria a partição com 100 GB O que que eu faço? Se esse volume for um volume LVM, eu consigo diminuir essa partição sem perder os dados Ou seja, LVM é fantástico porque eu consigo aumentar ou diminuir um volume sem perder sequer um arquivinho Quando eu estou falando em volume, eu não estou falando em volume de áudio, né? De televisão, de sol, pelo amor de... Eu estou falando de volume, é de partição, como se fosse uma partição, como se fosse uma unidade de disco Volume é onde eu escrevo algum dado Tá tranquilo pra vocês? Muito bem, lembrando que a versão que nós vamos utilizar do LVM é a versão 2 É o LVM2, é a última versão, é a versão que está disponível na família do kernel 2.6 Quando utilizávamos o kernel 2.4, nós estávamos na versão do LVM1 Mas se você ainda está no kernel 2.4 Puta que eu paro Mas se você está na versão do kernel 2.4, você consegue realizar algum patch para disponibilizar o LVM2 Mesmo na versão arcaica e pré-histórica do seu kernel 2.4, ok? O LVM2 só está disponível no kernel 2.6 porque ele utiliza os device mappers, ok? E os device mappers somente estão disponíveis na família do kernel 2.6 Bem, agora que nós já sabemos o que é o LVM, nós precisamos entender como utilizar o LVM Como que eu faço para sair criando aí os meus volumes e gerenciar os volumes de forma dinâmica Primeira coisa, nós precisamos conhecer três siglas Primeira, PV Segunda, VG E a terceira, LV Primeiro, a PV, Physical Volume Indica o disco, o HD ou a partição Já o nosso querido VG vem de Volume Group Ou seja, é como se fosse os HDs reunidos Então eu tenho três HDs de 500GB, ok? Coloquei os três HDs, então tem o SDA, SDB e o SDC Cada um com 500GB Se eu reunir esses três discos, esses três PVs dentro do VG Eu terei 1.5TB no VG Ou seja, o VG nada mais é do que todos os HDs reunidos para que posteriormente eu consiga usar os LVs O que que é o LV? O LV nada mais é do que um pedacinho daquele VG, daquele Volume Group Ou seja, o LV Fazendo uma analogia com o que nós temos hoje no File System do Linux Seria uma partição PV É o disco ou a partição VG É o Volume Group Ou seja, todos esses discos reunidos em um único volume E por fim nós temos o LV Que é o Logical Volume Que nada mais é do que um pedacinho do VG Primeira coisa, se eu quero visualizar todos os discos já inicializados no LVM O que que eu faço? PVS ou PV Display Se eu quero visualizar todos os meus VGs O que que eu faço? VGS ou então VG Display Agora, se eu quero visualizar todos os meus LV Todos os meus Logical Volume O que que eu faço? LVS ou então LV Display Muito simples PVS, VGS ou LVS Simples como voar Vamos imaginar o seguinte Eu tenho um disco chamado SDA e o outro chamado SDB Reuni esses dois discos em um VG chamado VG... VG Teste Eu pego esse VG Teste e consigo dividir esse cara em 3 LVs Em 3 partições Por exemplo, eu posso chamar LV Underline VAR LV Underline OSR e LV Underline Home por exemplo Ou seja, eu tenho 3 partições que não são partições, são os volumes lógicos do LVM Mas eu tenho 3 volumes que eu dividir lá do meu volume group do meu VG Ficou claro? Então pensem assim Tem o PV que são os discos, tem o VG que é nada mais do que todos os discos reunidos em um único volume E embaixo eu tenho o LV que seriam as partições, os pedacinhos desse meu VG Agora que nós já sabemos o que é um PV, um VG e um LV Vamos partir lá para a linha de comando e aprender como inicializar um disco Criar um VG, expandir um VG, criar um LV, expandir um LV, apagar e tudo mais, ok? A primeira coisa que nós precisamos é digitar o PVS para saber se existe algum disco já inicializado no sistema de LVM Como notamos aqui no nosso teste nós não temos ainda Vamos usar aqui o disco SDB para fazer essa brincadeira Primeira coisa eu preciso inicializar esse disco no nosso querido LVM PVCreate espaço o nome do disco PVCreate espaço barra dev barra SDB Agora que eu executei esse comando eu posso novamente executar o PVS Para visualizar que esse disco encontra-se inicializado no sistema de LVM Correto? Apareceu aqui bonitinho? Uma vez que eu tenha já o disco inicializado no meu LVM eu consigo criar um VG Só que para ficar mais bonito vamos adicionar mais um disco Vamos inicializar mais um disco aí no nosso querido LVM Mais uma vez PVCreate espaço barra dev barra SDC Agora que eu já tenho esses dois discos inicializados no meu LVM Eu consigo criar um volume group Eu consigo criar um VG com esses caras usando esses dois discos VGCreate espaço O nome do meu VG eu vou colocar de VG catota então VGCreate espaço VG catota espaço barra dev SDB espaço barra dev SDC Ou seja, eu estou falando para o LVM que o meu disco SDB e o meu disco SDC Vai contemplar o novo VG criado VG chamado VG catota Lembrando que o VG nada mais é do que a somatória de todos os discos De todos os file systems que eu incluí nesse VG né É só somar que você vai saber o quanto terá esse VG né Cabeça... Uma vez que eu criei o VG eu consigo executar o VGS Para visualizar as informações dos meus volume group disponíveis Ou então VG Display O VG Display sempre terá uma saída um pouquinho mais detalhada Enquanto o VGS é mais um resumo O mesmo acontece com PVS, PV Display VGS VG Display LVS e LV Display Agora que nós já temos o VG criado Nós podemos criar um Logical Volume Um LV Muito bem, se eu quero criar então um LV a partir do meu VG É muito simples Eu uso o comando LVCreate Como que eu faço? LVCreate espaço menos L maiúsculo Para indicar o tamanho do meu LV Vou colocar aqui 5GB Espaço menos N Para indicar o nome do meu LV Vamos chamar esse LV de LV Underline Giropops Espaço o nome do VG Que no caso é o nosso VG Catota Então a linha ficou como? Ficou LVCreate espaço menos L maiúsculo Espaço 5G Espaço menos N Espaço LV Underline Giropops Espaço VG Catota Simples assim Agora eu consigo visualizar o meu LV Digitando LVS ou LV Display Façam aí para que vocês consigam visualizar Uma vez que eu criei o meu LV Eu preciso Caralho Lembrando vocês que é necessário Da mesma forma como se fosse uma partição convencional Você precisa formatar esse volume Como que eu faço isso? Se eu quero usar o EXT4 Por exemplo, eu uso MKFS.EXT4 Espaço barra dev VG Catota Barra LV Underline Giropops Uma vez que você formatou Você já consegue montar esse volume Da maneira convencional também Mount Espaço Barra dev Barra VG Catota Barra LV Underline Giropops Espaço Barra MNT Por exemplo Dá um DF Menos HI Muito bem, visualizou? Tá aí bonitinho? 5 GB Maravilha! Agora vamos imaginar o seguinte Eu preciso aumentar O tamanho desse LV De 5 GB Eu preciso passar Para 10 GB O que que eu faço? Simples! Basta com que eu digite LV Extend Espaço Menos L maiúsculo Espaço Mais 5 GB Ou seja, eu quero adicionar Mais 5 GB Ao meu LV Espaço O nome do LV Barra dev Barra VG Catota Barra LV Underline Giropops Com isso Com isso Eu vou conseguir adicionar Mais 5 GB Ao LV Que já tinha 5 GB Lá o nosso LV Underline Giropops Eu preciso realizar Mais um passo Que é o Resize to FS O que que é isso? É falar para o sistema operacional Que eu modifiquei o meu volume Que modificou o tamanho Do meu volume Como que eu faço? Resize to FS Espaço Barra dev Barra VG Catota Espaço LV Underline Giropops Simples assim Certo? Dá um DF-H E veja lá Que o seu volume Passou de 5 GB Para 10 GB E continua montado Lá no MNT E não perdeu Dado algum Agora vamos fazer o contrário Eu preciso diminuir O tamanho do meu LV Eu quero diminuir 2 GB Desse LV Que tem 10 GB Ou seja Ficar com 8 GB Apenas Quando eu aumentei O meu LV Primeiro eu digitei O LV Xtend E depois eu digitei Resize to FS Para diminuir Um volume Ao contrário Primeiro Resize to FS Espaço Barra dev Barra VG Catota Barra LV Underline Giropops Espaço 8 GB Esse 8 GB No final Eu estou falando Para o sistema operacional Que o meu volume Vai passar a ter 8 GB E não mais os 10 GB Como anteriormente Segundo passo Agora sim Eu utilizo o comandinho Do LVM Que no caso É o LV Reduce Ou seja Como que você utiliza LV Reduce Espaço Menos L maiúsculo Espaço Menos 2G Quero diminuir 2 GB Do meu LV Espaço Barra dev Barra VG Catota Barra LV Giropops Somente isso Simples assim Você já vai conseguir Reduzir em 2 GB O seu volume Veja lá Dá um DF Menos H E veja o tamanho Do volume Agora Está com 8 GB Correto? Não perdemos nenhum dado Correto? Agora que nós já aumentamos E diminuímos O nosso LV Nós podemos fazer A mesma coisa Com o VG Por exemplo Eu quero adicionar Mais espaço Ao meu VG Eu quero adicionar Um disco novo ao VG Primeiro passo Adicionei esse disco É o SDD PVCreate Espaço Barra Dev Barra SDD Beleza? Vamos aumentar Vamos estender O tamanho do meu VG VG Extend Espaço O nome do meu VG No caso VG Catota Espaço O disco Que eu quero adicionar Esse VG No caso Barra Dev Barra SDD A linha ficou como? Ficou VG Extend Espaço VG Catota Espaço Barra Dev Barra SDD Se você digitar agora um VGS Você vai conseguir visualizar Que esse VG aumentou Que o SDD Agora faz parte Também nesse meu VG Muito fácil Sim ou não? Sim né? Lembrando da mesma forma Como você tem o VG Extend Você também tem o VG Reduce Que diminui o tamanho do VG VG Reduce Espaço VG Catota Espaço Barra Dev Barra SDD Por exemplo Um outro comando bastante interessante Caso você não queira mais usar determinado LV É digitar É remover esse LV É remover esse volume Como que eu faço isso? LV Remove Espaço O nome do meu volume LV Remove Espaço Barra Dev VG Catota Barra LV Underline Girou pó Então nós já vimos aqui com o LVM PVS VGS E LVS Depois PV Create VG Create VG Extend LV Extend VG Reduce LV Reduce Certo? E ainda O Resize to UFS Que é um comando do sistema operacional Para que você consiga passar para o sistema operacional As modificações nos seus volumes de LVM Não é muito simples trabalhar com LVM Esse daqui foi uma aula mais um pouco mais básica Inicial aí em relação a LVM 2 Logo mais eu subo mais um vídeo com mais detalhes Sobre o LVM Por exemplo Como migrar os dados de um disco para o outro Ou então mexer no tamanho do PE Entre outras coisitas mais Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa interessante nesse vídeo Caso tenha gostado do vídeo da LVM Eu peço para que compartilhem aí na sua rede social No Facebook, Twitter ou Google Plus Também é muito importante que você dê um joinha aqui embaixo do vídeo Para que você consiga fazer com que a nossa ideia Com que essas aulas fiquem cada vez mais fortes E que alcancem o maior número de pessoas possíveis Ok? E é muito importante que você se inscreva também aqui no canal Para que você receba sempre as novidades do nosso canal Sempre vídeos quentinhos aí Muito obrigado para você que acompanhou todo o vídeo E também vem acompanhando aí Todos os vídeos do canal Linux Chips Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E volta aí no próximo vídeo Ok? Vai! E aí